Os meses passam, os preços só diminuem. Claro, isso só poderia ser com relação ao arroz, que em julho, Sergipe teve um aumento de 30% na safra. A explicação? As chuvas. Esse aumento da safra ocorre por dois motivos. Primeiro, nós tivemos esse ano um excesso de chuvas nesse período e também por incentivos de governo. O governo incentivou a agricultura familiar com a distribuição de sementes selecionadas e isso promoveu justamente um crescimento dessa safra. Então isso é muito bom para todos nós. Comparado ao mesmo período do ano passado, o estado marca recorde no crescimento com 63,7%, o que significa uma produção de 54,1 mil toneladas de arroz. O produto que o seu Walter compra vem do Rio Grande do Sul e de Propriá, município de Sergipe. Nos dois lugares, os sacos do grão estão acessíveis. Por isso que para revender, fica bem melhor. O arroz está estabilizado já há uns seis meses, o preço bom. Do nosso estado, 130, 120 a saca. O que vem de fora é 140, 150. O que está vindo do Rio Grande do Sul fica mais caro que o carro do transporte, né? Está ótimo. Está sim. É um gastamento do braço trabalhador. Nas bancas, o arroz não é o único a fazer sucesso. O feijão chama mais atenção. Os comerciantes compram os sacos por 130 reais e vendem o quilo por no mínimo 3 reais. Seu Manuel, que está sempre por aqui, comemora e sugere que o preço cai ainda mais. Dá para acreditar? Ainda vamos, acho que é melhorar mais ainda, devido ao inverno que foi ótimo. E a população é melhorar o preço ainda mais. E a população é melhorar o preço ainda mais.